E aí, gente, eu tô aqui no centro do Guajaramirinho, tava filmando as águas ali. Tô indo pra casa agora, agora é 5 e 24 da tarde. Tô numa avenida aqui, eu não lembro o nome de Guajaramirinho. Aqui fica os táxis agora, por causa da água que tá ali embaixo. Lá atrás tá top. Gente, aqui em Guajaramirinho a loja que vende roupa mais barata e boa. Comercial Abadias. Minha esposa só compra roupa pra nós, hein. Pra mim, pro meu filho, pra ela. Não foi afetado pelas águas. Comercial Abadias. Agora lá na frente, tem água. Aqui é o centro antigo de Guajaramirinho. Essa é a avenida principal. Hoje é 9 de abril de 2014. Quarta-feira. 5 e 25. Aqui é a fonte do camarão. A maioria desse camarão que sai daí mais é pra tacacá. Aquele mesmo tacacá do Pará. Aqui vende muito também. Só que lá no Pará, o pessoal toma com palitinho. Aqui o pessoal toma com gafo e colher. Eu tô caminhando pra chegar aqui no meu veículo. Tava muito cheio de carro ali perto do museu. Não tinha local pra mim estacionar. Solta ali fora a galinha. Final de tarde. Hoje deu uma chuvinha. Deu um comecinho de frio. Ali é índio. São índio aqueles rapazes ali. Aqui fica a antena da Rádio Educadora. E mais à frente fica a Rádio Educadora ali. E a praça. Tem uma praça ali. Pegou o nome de Praça da Educadora. AM 1260 Kilohertz. Aqui tá o Guerreiro. É isso aí, gente. Me despeço com essas... As imagens aqui do centro de Guajarameirinho. E aí, gente.